Minha diretoria! É difícil você colocar poréns num ídolo seu, só que hoje o Rogério está no cargo de treinador e eu tenho que fazer a mesma variação que eu faço dos outros treinadores. Os flamenguistas, evidentemente, está muito claro isso quando você conversa com qualquer flamenguista, não são muito simpáticos ao Rogério sempre. Nunca foram, porque o Rogério como jogador é um cara de personalidade forte, o Rogério nunca foi simpático com todo mundo, o Rogério sempre foi um cara... O Rogério não é o Marcão, o Marcão é gente boa, o Marcão está lá tomando cerveja, o Rogério é aquele cara ali, trabalho, trabalho, vitória, vitória, o Rogério é aquilo. E o Rogério, por mais que não seja paulista, ele é o estereótipo do paulista nesse sentido. Então eu sempre achei que o Rogério teria dificuldade de se adaptar ao Rio de Janeiro pelo jeitão do Carioca, o Rogério não joga esse jogo tão fácil. O Rogério é um grande técnico de futebol? Ainda não. O Rogério está começando, o Rogério tem um trabalho no Fortaleza, tem um trabalho no Cruzeiro que deu problema por relacionamento, e tem um trabalho no Flamengo que é razoavelmente contestável pelo time que se tem e pelos resultados mostrados. O Flamengo teve um momento do ano, logo no comecinho, Madureira, Bangu, jogos fáceis, mas de um futebol que você fala, opa, que maneiro, o Flamengo voltou a jogar um futebol, né? O torcedor do Flamengo chegou a... Porra, peraí, pegou no tranco aqui, porque ano passado o Flamengo se arrastou. E aí vem aquela análise que o flamenguista não pode ouvir no final do Brasileiro, porque ele vai ficar chateado, mas agora ele pode ouvir porque ele vai entender. Quando termina o Campeonato Brasileiro e você olha o time do Flamengo e você fala, bom, o Flamengo foi campeão brasileiro? Que do caralho! É, mas o Flamengo tinha um time, eu considero o time do Flamengo, mas assim, muito superior ao segundo melhor time do Brasil. Muito superior. E a gente viu o Flamengo de 2019, que é um dos maiores times da história do Flamengo, da história do futebol brasileiro, perder o Rafinha. Perdeu um jogador aqui. O Pablo Mari, que também não vai fazer tanta diferença assim. Você perde esses dois jogadores, o Rafinha perderia de alguma maneira, porque também tem idade. E aí você contrata o lateral da seleção do Chile, você repõe com alguns bons nomes na zaga, apostas que podem dar certo ou não, mas você mantém ali 90, 80% do time. E de repente esse time que encantou o mundo com os mesmos jogadores, passa a ter uma dificuldade do caralho para ganhar qualquer jogo e joga um futebol absolutamente econômico, ali burocrático pra caralho, 1x0, quando der. Você fala, tem alguma coisa errada. Aí o Rogério Ceni está lá no comando do time, o time ganha o Campeonato Brasileiro, mas é importante dizer para o Flamengo o seguinte, com muito mais time do que os outros, com muito mais elenco do que os outros, fora da Copa do Brasil e da Libertadores há muito tempo, ou seja, você só tinha o Brasileiro, enquanto outros não. Outros estavam jogando outros campeonatos. O Grêmio estava jogando dois, o Palmeiras estava jogando dois, o Santos, enfim. O Flamengo só tinha aquilo. O Flamengo ganha o Campeonato Brasileiro porque a perna do Edenilson está 10 centímetros na frente, irmão. Se o Edenilson estivesse 10 centímetros atrás, o Flamengo poderia ter perdido o Campeonato Brasileiro, sendo derrotado na última rodada por um São Paulo em crise, que não estava ganhando de ninguém. E aí o Rogério Ceni ia ter se enroscado. Mas não ia ser só o Rogério, porque o ano inteiro foi assim. Ah, então parece que alguma coisa é relacionada ao elenco. Sim, parece. Realmente parece que tem alguma coisa ali no time do Flamengo que não está funcionando. Não é só o treinador. Mas quando você tem um time como esse do Flamengo, que você sabe que funciona, que você sabe que é muito bom, cheio de jogadores muito famosos, ricos, buscando valorização, com propostas de Europa, etc. O que você tem como primordial? Não é só a questão tática. É a gestão de pessoas, que é a parte mais difícil do futebol, disparado. Que é você controlar pessoas e gerenciar para que essas pessoas estejam satisfeitas ou trabalhando coletivamente mesmo com todas as suas individualidades. O Rogério Ceni tem esse poder de liderança como jogador. Como treinador, o Rogério Ceni tem um cargo imposto. Então qual é a diferença? Uma coisa é você ser o líder porque você está ali no time. Você chega no São Paulo, o Rogério é o goleiro. Eu estou aqui há 20 anos. Olha tudo o que eu ganhei. Eu falo, meu irmão, você é o líder. Não tenho o que discutir com o time. Você é o líder por admiração. O outro, você é o líder por imposição. Você é o líder porque você é o meu treinador. Você é o meu chefe. Então eu tenho que te respeitar. São completamente diferentes as duas situações. Na primeira, você respeita por inércia. Na segunda, você respeita porque te mandaram respeitar. Aí vem a questão que eu não gosto de citar diretamente, mas sou obrigado porque chegou um ponto que a discussão é essa. O Rogério Ceni como treino é excelente. Todo mundo fala, o Rogério Ceni não repete treinos. Os treinos dele são intensos, são modernos. Então o Rogério é muito bom treinador para treinar. Quando o Rogério tem que se comunicar, quando o Rogério tem que lidar com o dia a dia, ele e o jogador, chamar para conversar, ele não é o cara. Por quê? Porque o Rogério não tem esse perfil. O Rogério não é paizão de ninguém. O futebol brasileiro está acostumado com isso. O Rogério não é um cara que sabe ser... Ele não tem essa sensibilidade com o jogador. O Rogério é um cara muito profissional e muito sério. Então, ainda mais no Rio de Janeiro, se está extremamente acostumado com o jogador, tem um problema, você chega aqui... Pô, Marcos Braz, mano. O Marcos Braz é um pica para fazer isso. Não, vem cá, vamos resolver isso aqui. Como é que é, mano? Pô, o Rogério não é boleiro. O Rogério é profissional. Então, ele tem essa dificuldade e tem aquele jeitão dele de querer fazer as coisas da maneira dele e tal. As alterações que o Rogério faz durante os jogos geram no torcedor uma impressão do seguinte, o Rogério não quer ganhar o jogo. Ele quer ganhar o jogo com a mão dele. Porque se ele não ganhar com a mão dele, ele não leva o mérito. Porque são algumas alterações que são tão fora da curva que você fica olhando e fala, o que ele está fazendo? Ele está capingando o time inteiro para um lado, botando o jogador aqui. Caraca, mesmo que você goste do trabalho dele, você fica olhando e fala, tem algumas alterações que ele faz que não fazem o menor sentido. E aí gera no torcedor essa imagem. Eu já tenho uma imagem do Rogério lá atrás de um cara meio egocêntrico, meio vaidoso e tal. O Rogério tem essa fama, né? Embora não concorde 100% com ela, eu acho que é muito mais vontade de ganhar do Rogério do que qualquer tipo de vaidade pessoal. Até porque ele já está no momento da carreira dele que ele não precisa ter vaidade nenhuma. Ele já ganhou tudo. Ele já é uma referência, uma lenda. Eu acho que ele quer ganhar... Mas aí gera no torcedor. Mas o que o Rogério está fazendo? O Rogério está inventando. Na cabeça do Rogério, ele está implementando um sistema lá. Na cabeça do torcedor, ele está inventando. Quando isso não funciona, ou quando esse time do Flamengo não joga um grande futebol e ganha de todo mundo, vai cair para o capitão. Não tem como. Não dá para você exigir qualquer coisa desse time do Flamengo, que é o mesmo de 2019, que não sejam vitórias absolutamente tranquilas e bom futebol. Menos do que isso, não dá. Terminou ano passado com o título brasileiro. O Flamenguista comemorou o título, evidentemente, merecidamente, mas comemorou no domingo, na terça-feira, já olhava para a cara do outro e falava porra, que isso, hein? Ganhamos aqui. Aí o cara fala, não, não faz parte não. Com esse time aí não tem que ganhar aqui não. Não o de pontos corridos. Você pode ganhar aqui um mata-mata qualquer. Aí é jogo grande, tem jeito. Agora, pontos corridos, com esse elenco, com seus principais adversários jogando outro campeonato, como o Palmeiras e o Santos, por exemplo, como o Grêmio, não. Você tem que ganhar atropelando todo mundo. E não foi o que aconteceu. Então, nesse momento, a situação do Rogério é, sim, delicada. Não acho que o Rogério do Senna vai ser demitido amanhã. Não é nada disso. Mas, ó, o Flamengo não está jogando bem, o Flamengo tomou uma porrada do Vasco, o Flamengo não conseguiu ganhar com a da Portuguesa e o Flamengo está entrando numa Libertadores. Se o Flamengo entrar na Libertadores e tiver resultado sem o bom desempenho, o Rogério vai se equilibrando. Se por um acaso acontecer do Flamengo apresentar um futebol duvidoso como tem apresentado, com o Rogério Senna fazendo as alterações abusadas como ele faz. O tipo, ó, vou fazer da minha cabeça com todo mundo discordando de mim. Quando você corre o risco de fazer alguma coisa que ninguém concorda com você, ou você tem um resultado claro e incontestável, ou você vai levar a culpa sozinho. O Rogério está assumindo esse risco jogo após jogo. Eu vou mexer do meu jeito, não estão concordando comigo, só que aí você tem que ganhar, Rogério. Porque se você não ganhar do velho, se você não ganhar o segundo jogo, irmão, esquece. mas evidentemente que o Flamengo vai olhar para o Renato aqui sem emprego, vai trocar você. Então, a relação Rogério Senna e Flamengo hoje, ela está, ela existe ainda pendurada no título brasileiro. Nenhum momento ela foi pendurada em desempenho. E hoje, além dela não estar pendurada em desempenho, o resultado é questionável. A única dúvida que a gente tem é, o Flamengo espera acontecer uma eliminação de uma Libertadores da América para tomar alguma medida e falar, não, Rogério, não dá mais? Ou o Flamengo está olhando já com os olhos do tipo, porra, precisa funcionar. Precisa funcionar. Tropeçou duas na Libertadores, eu não vou esperar e vou te tirar. É isso. É isso. Então, aí a gente vai ter o resultado disso muito em breve em duas, três rodadas da Libertadores. Ou o Flamengo essa semana é outro Flamengo, ou sim, o Rogério Senna vai estar em situação delicada a ponto de ser demitido em algum momento porque o desempenho é ruim, mesmo com o título brasileiro. e isso é fato incontestável, nem o mais fanático dos rubro-negros vai negar que o Flamengo joga muito abaixo do que deveria jogar pelo time que tem. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto